O quadro oferece revisões específicas para cada turma, tanto para a turma dos vestibulares militares quanto para a turma que vai fazer os vestibulares convencionais e o ENEM. Na revisão, os professores vão resolver as provas antigas dos últimos anos dos principais vestibulares do país, tanto os militares quanto os vestibulares convencionais das federais e o ENEM. É importante que o aluno participe da revisão porque ele precisa conhecer a prova que ele vai fazer no vestibular. É a forma que ele tem de saber como o vestibular trabalha com cada conteúdo que está programado no edital. A revisão aqui no quadro começa um pouco antes do vestibular e o aluno pode acessar esse conteúdo até o dia do último vestibular que ele for fazer. No caso da turma Medicina, ele vai acessar até o final da segunda fase, que acontece lá em janeiro. Já no caso da turma ITA e da turma dos vestibulares militares, ele vai poder acessar até o dia do último vestibular militar, que é justamente o vestibular do ITA, que acontece em dezembro.